Do meu Jesus, mais profundo que o mar Amor que reprisera e perdoa o pecador E de tudo que provei Jesus é o amor Quando a osca é feliz Ela nos abençoe Assim foi o meu Jesus Produzindo seu amor Esta vela se espalhou do mundo E por tempo em grande dor Conquistou os corações Quando a osca é feliz Jesus 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 Aleluia!